olá novos investidores tudo bem é hoje é o vídeo 2 aqui de tutorial de uso da planilha irei abordar aqui como você vai utilizar a aba preço médio de ações preço médio de fundos imobiliários e algumas outras abas que é mais relatórios do que editáveis né que as abas carteiras rendimentos vendas você não vai mexer em nada é apenas uma aba que você pode ir vai ter relatório já automático conforme o preenchimento das demais abas beleza então vamos lá na aba preço médio de ações é aqui você vai perceber que ela é dividida por quadros e cada quadro que vai representar um ativo diferente né aqui o preço médio ativo 1 você vai colocar aqui nesse também no tique o nome à frente aqui no campo verde à frente do nome tique você vai colocar o código da empresa no caso aqui b3 se a 3 é importante que você coloque o código aqui correto conforme consta lá na nota de corretagem conforme o código você utiliza na um bloco um bloco para poder comprar o vem dessa ação porque se esse código que é correto porque quando você vir aqui na aba carteira colocar aqui atualizar ele vai puxar de acordo com o código então se eu colocar aqui b3 se a 4 por exemplo ele não tem então quando clicar aqui vai aqui na aba carteira vai constar aqui mas não vai dar os relatórios é apropriado vai puxar o cnpj da empresa vai puxar o nome e não vai puxar o histórico entendeu então é importante você colocar aqui preencher de forma correta esse código então colocou aqui b3 se a 3 lembra que na no vídeo anterior a gente apurou aquela nota de corretagem já deu já deixei preenchido aqui vamos agora o que de fato é o preço médio preço médio nada mais é do que a média ponderada das compras que você realizou de um mesmo ativo porque quando você compra o mesmo ativo por preços diferentes você vai ter que fazer essa média ponderada a média ponderada nada mais é do que você somar o valor total das compras de todas as compras e dividir por toda a quantidade pela pela soma da quantidade comprada ok mas não vou entrar no mérito aqui do cálculo porque a planilha que você vai ter uma uma ferramenta incrível em suas mãos que você vai poder utilizá-la e sem precisar quebrar a cabeça para fazer esses cálculos então fiz aqui essa colinha supondo que no dia 10 do 9 esse investidor comprou mais 100 ações a 45 reais e no dia 10 do 10 comprou mais 100 ações a 43 reais perceba que automaticamente aqui ó ela vai dar aqui o preço médio 42 77 lembra que eu disse que a média ponderada é a soma de todas as compras tá vendo ó total da compra 1432 total da compra 2 4500 total da compra 3 4.300 reais dividido pela soma da quantidade comprada não foi a 100 200 300 é igual a 12.832 ó aqui é o total dividido por 300 que dá o preço médio de cada ação a 42 e 77 então o cálculo do preço médio basicamente seria isso ok então vamos aqui voltando que a planilha perceba que quando você informa que as compras ela automaticamente vai fazer esse cálculo para você e já vai puxar aqui para os outros relatórios ó a aqui na linha 1 né o b3 s a 300 ações o preço médio 42 77 o total investido até o momento 12.832 aqui essa essa essas linhas em verdes é o valor que você vai utilizar como base para declarar sua posição em custódia por isso aqui carteira vamos por que foi que virou o ano e você passou com as chances ações em carteira então vai estar aqui ó você vai utilizar o cnpj da empresa a razão social da empresa e aqui é o histórico copiou e colou lá na declaração de imposto de renda e aqui é o total em 31 do 12 de 2020 que é o ano correspondente nós tô gravando esse vídeo ok então esse esse essa parte em verde aqui é o que vai servir de de base para você informar sua posição custódia lá na declaração de imposto de renda lógico preencher aqui essas abas aqui de forma correta não vai ter eu beleza a mais beleza compra e quando vendo como é que eu faço vamos pôr que no meio no dia 12 do 10 você vendeu vendeu 200 ações então aqui a no caso de venda você vai colocar aqui sua quantidade vendida o valor de venda você não vai informar aqui o valor de venda você vai informar na aba onde que tem o nome de meses tá vendo aqui ó janeiro fevereiro no mês correspondente da venda vamos pegar aqui o exemplo como se fosse já pagar aqui como se fosse dia 10 do 1 que você tivesse vendido essas ações só para exemplificar foi uma operação swing trade não é isso então geralmente eu faço aqui eu copio copio aqui e informo quantidade código b3 sa 3 vamos supor que tenha vendido aqui por 45 reais então pensei bom que automaticamente ela vai dar o valor total da venda e o lucro prejuízo aqui não teve daf a pagar porque porque o valor da venda aqui ficou abaixo de nove ou ficou abaixo de 20 mil reais então como ficou abaixo esse lucro aqui ó 445 33 trata-se de um lucro isento né percebo aqui ó nessa aba vendas que ele vai ter o valor aqui ó nessa aba de janeiro 445 e 33 que é o valor referente ó janeiro venda de ações de 3 o lucro aqui de de 445 33 é um lucro isento que vai constar aqui nessa última penúltima linha ó esse valor aqui você vai informar na aba é rendimentos não tributáveis código 20 mas não se preocupa quando você preencher todas as vendas todos os meses você vai utilizar somente essa aba aqui ó vendas como comparando pra você informar na sua declaração se foi só lucro isento teve vendas de opções de mercado futuro todas as operações que você fizer depois que preencher toda a planilha aqui não nos campo correspondente na hora de declarar você vai precisar só dessas três abas ó carteira que essa posição em custódia rendimentos que é um auxiliar pra você declarar os seus rendimentos que você recebeu de cada ação né mas depois que ó que eu coloquei lá que recebeu sem reais dividendos da da magazine isa e 50 reais de juros o cartão próprio então aquele vai dar um os dados da empresa para você informar lá na declaração simples assim e na sábado vendas que você vai informar todas as vendas que você fez de todos os ativos no caso aqui vai ser o valor que consta aqui nessa nessa aba venda o que você vai informar na referente a cada mês lá na aba renda variável ou rendimentos são tributados não vou entrar no método da declaração porque aqui o foco é a planilha ok mas basicamente seria isso voltando aqui para o preço médio de ações perceba então que você vai colocar só isso quantidade quando um caso de compra a data da compra a quantidade comprada e o valor de custo de cada ação que ela vai calcular automaticamente aqui o preço médio e vai ter que a posição em custódia total tá vendo era 200 era 300 mas vendeu 200 no dia 12 então ficou um saldo ainda um estoque de 100 ações ao preço médio de 42 77 vale destacar que quando você vende ativos e não altera o preço médio o preço médio só altera quando você compra ações é por preço diferente ao valor anterior ok que se você comprar aqui mas sem ações a 42 77 ainda vai ser o mesmo preço médio mas foi aqui a 44 reais ele vai alterar de 42 77 foi para 43 19 ou se comprou mais barato 40 reais então antes era 42 77 agora como se comprou mais sensões um valor mais barato foi para 48 29 então preço médio só altera nas compras beleza e como eu vou declarar aqui é desdobramento ou grupamento de ações bom deixei aqui o exemplo da magazine luísa coloquei aqui algumas informações um investidor ele fez três compras no ano 2019 cada compra comprou um lote de ações da magazine luísa o primeiro lote foi sem ações a 260 reais cada no segundo sem a 275 25 275 reais cada em terceiro terceiro terceira compra mais sem ações a 280 reais cada ok então aí o magazine luísa fez o desdobramento de uma para oito aí o que geralmente eu faço copio esse 300 aqui colo uma linha abaixo a segunda linha abaixo do do valor do estoque atual e escreva aqui desde dobramento desde dobramento da mesma forma aqui embaixo desdobramento e nessa linha nessa primeira linha como se tivesse vendido para que eu coloque esses 300 é para gerar o estoque anterior para ficar o mesmo o valor atual aí aqui eu faço a seguinte matemática igual 300 vezes 8 né porque a quantidade de ações eu multiplico pelo com esse coeficiente do 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 da do desdobramento né pelo número lá que a empresa desdobrou 2 aí no total vai dar 2.400 e aqui no caso é matemática inversa aqui eu multipliquei aqui eu vou dividir por 8 então ela vai automaticamente calcular aqui ó perceba que o valor do estoque é o mesmo 81.500 81.500 mas o que mudou foi a quantidade de ações e o preço médio de cada um porque foi desdobrado de uma para oito beleza então quando vai fazer esse call de desdobramento geralmente eu faço isso aqui na planilha para atualizar pelo posição correta atual para que quando vem informar aqui ó na carteira quando clica aqui ó magazine luísa legal é puxar 2.400 ações ao preço médio de 33 reais 93 96 centavos e aqui o estoque total beleza aí sem pj razão social e o histórico para você copiar e colar na sua declaração e o grupamento e o grupamento é basicamente o a o inverso do que nós fizemos né então vamos fazer aqui o inverso como se fizesse o grupamento agora grupamento de ações grupamento e aqui grupamento então da mesma forma peguei aqui pode ser essa primeira coluna que tem um valor na segunda linha abaixo deixando em branco 0 a posição atual 2400 vai ficar aqui então se foi um grupo para um grupamento é igual dividido para oito né vamos porque ela grupou fez um agrupamento de de 8 ação para uma fez um igual coisa inversa e aqui vai ser o preço atual vezes oito que para chegar o valor total do preço médio então basicamente seria isso perceba que novamente não alterou 81.500 81.500 e aqui 81.500 porque o patrimônio ele não muda quando você faz grupamento ou desdobramento apenas muda a quantidade de ações e o preço médio cada um beleza então nessa na aba pm de fis vai ser a mesma teoria mesmo um esquema vai colocar a data da compra a quantidade comprada e o preço unitário e assim vai preenchendo beleza aí ao preencher e esses campos aqui se esgotar agora como é que eu faço agora geralmente é só pode clicar aqui ó e incluir uma nova uma nova linha inserir coloque inserir inserir geralmente aí eu faço aqui ó seleciona a linha acima tá vendo ó e arrasto até a última linha pronto só fazer isso e vai inserindo aí quantas linhas você achar necessário para informar todas as suas compras e vendas de um ativo na aqui na planilha para fazer essa apuração beleza então basicamente seria só isso a um outro ponto seria aqui já esquecendo nessa aba também aqui de preço médio você vai informar que os dividendos jcp de cada ativo onde encontra essa informação no próprio extrato da conta da extrato da corretora você vai ver os valores que cada ativo pagou para você naquele determinado mês aqui você não precisa colocar a data não só coloca o valor vamos assim um mês um celular e pagou aqui 100 reais de dividendos e mais 20 reais jcp banco do bradesco todo mês e pagou aqui vamos por 10 reais 10 reais 10 reais 10 reais aí você vai informando aqui todos os sentimentos que você foi recebendo beleza porque aqui nessa aba rendimentos ela já vai puxar o b3 ca pagou 100 reais de dividendos 20 reais jcp total aqui 220 aí você vai ter uma base para você também formar na sua declaração lógico que nessa parte de rendimentos é um auxiliar a vantagem que você vai ter aqui os dados da empresa que vai servir como base para você informar na declaração anual mas o documento hábil mesmo que vai ter as informações mais precisa é o informe de rendimentos que as empresas fornecem para você em todos os anos aquelas empresas que você investiu deve fornecer para você todos os anos para você informar na sua declaração de imposto de renda ok então basicamente seria isso agora vão agradecer que a atenção de todos no próximo vídeo a estarei aí abordando aí a aba é como você vai apurar suas vendas de fato e como mostrará para vocês que ela faz esse cálculo automático de e da fio da se vai ser gerado ou não ok então aguardar o próximo vídeo você que não é inscrito ainda no canal e se inscreva ative aí as notificações para ser notificado quando a gente postar mais vídeos aqui no nosso canal beleza agradeço a atenção de todos bons investimentos e cuidado aí nas suas operações